Oi turma, sem delongas, sem tititi, o negócio é o seguinte, se inscreve, compartilhe, me ajuda a chegar aos 100 mil, dá um like legal, toque o sininho, ó Pra te fazer as notificações, me acompanha no Instagram, na minha rede social, quer meus moldes, quer tudo, quer meu? Acesse aqui embaixo que tem meu telefone Hoje eu vou fazer um tapete de bem-vindo pra você que adora botar um tapete assim na entrada da sua casa e receber seus amigos Então, vamos fazer esse tapete lindo de tricolines de bem-vindo? Então, bem-vindo, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Apeliei Cláudio Velasco apresentando pra mais um Passa Passa Deixei a fruta um pouquinho pra lá, depois eu faço outra fruta É que eu tô sem vermelho e fruta normalmente pede o vermelho, eu tenho que comprar um vermelho tom-tom Tá? Então, eu resolvi fazer todos os meus tapetes que eu faço escrito Bem-vindo, suíte home, né? Eles saem que é uma beleza Então, eu vou fazer um outro tapete de bem-vindo, diferente dos que eu já fiz, tá? Minha manta também já tá acabando Gente, tá tudo acabando aqui em casa, olha Tá uma vergonha O material subiu tanto, né? Ó, fiz um monte de emenda aqui, ó Aproveitando manta Essa aqui é a R1, que é a única que eu tenho em casa mesmo, R1 Cortei aqui um tecido, gente, que o fundo dele vai ser esse bege aqui No tamanho de mais ou menos, ó 50, 42 por 63 Mais ou menos isso, tá? Vou fixar isso aqui com ferro Depois eu vou alfinetar pra fazer um patchwork, tá? Não sei se vou fazer caminho de bêbado ou de linha Né? Um caminho de bêbado ou quilte reto Acho que vou fazer o quilte reto Tô cansada de fazer caminho de bêbado Já fiz muito Tô bebinha já Gente, não adianta me pedir pra ensinar caminho de bêbado Eu não sei ensinar caminho de bêbado Tá? Quem quer aprender, vai lá na Ana Concentino Ela é danada pra quilte Tá? Eu não faço quilte Eu engano no quilte Tá bom? Ela quilta, que é uma beleza E ela tem um método super fácil De ensinar o manuseio do quilte Para o caminho de bêbado Tá? Você vai treinando no papel Tá? A fazer esse movimento com a mão Pra depois você conseguir colocar sua mão na máquina E movimentar o tecido Tá? Não adianta vocês colocarem aí Cláudia, ensina a fazer caminho de bêbado Eu não sei Eu não sei fazer Tá? Vou adesivar isso aqui Gente, quem não sabe colocar manta no tecido Pega o ferro em algodão Coloca Conta de um até dez e anda Até você sentir que o tecido está colando Na manta Tá? Essa aqui é a R1 Como eu já falei Como é que você sabe qual é o lado da cola? É o lado áspero O outro lado ele é fofinho Parece um algodão Aqui é áspero Então eu vou colar aqui E já vamos fazer o nosso quilt Aqui, turma Ó Já prendi Tá? Não está muito preso Porque se não é uma cola Cola, tá? E desculpa, gente Aqui é rota de avião Olha Um espetáculo, né? Essa é rota de avião Brincadeira Isso tudo pra ir pro Galeão Pro Galeão, não Pro Santos Dumont Aeroporto Santos Dumont Ó E é do outro lado da Bahia, ó Barulho que faz aqui Então vamos lá, ó Vamos fazer o matelassê O povo mais antigo conhece como matelassê E a gente como quilte reto Peguei aqui uma diagonal, ó Vou passar uma linha Gente, essa caneta aqui É a canetinha que apaga com o ferro Tá? Quando você colocar o ferro aqui em cima Essa canetinha, ela vai embora Ó Tô fazendo as linhas de quatro em quatro De largura Ó Tá? Então eu vou fazer isso aqui tipo um biscoito Porque eu vou quiltar tanto desse lado Quanto desse lado aqui Tá? Às vezes eu opto por fazer o caminho de bêbado Porque eu não tenho que ficar fazendo essas linhas Mas pra quem não sabe Faça essas Porque fica bonito também Tá? Depois que você fizer as linhas Tanto nesse sentido aqui Quanto no outro Você vai pra máquina E vai passar o ponto reto Não coloque, gente Um ponto reto O ponto da linha Não é a tensão da linha, gente É o ponto da linha Muito apertado Tá? Por quê? Porque vai repuxar o nosso tecido E vai ficar horrível Se você tiver a chance De abrir um pouco o ponto Não é a tensão da linha É abrir o ponto Tá? Em vez do ponto Ele vir aqui, ó Ele fazer esse tamanzinho Ele fazer um pouquinho maior Tá? Aí o ponto vai ficar bonito E você vai ter um trabalho bacana Ó, vamos lá Vou fazer isso aqui, gente Já mostro pra vocês Depois de quiltado Tá? Que vocês não tem que ficar aqui Me vendo fazer linha aqui Tá bom? Deixa eu só Mandar uns beijinhos, ó Solange de Gaspar, Santa Catarina A Clarice Oi, Clarice Aqui de São Gonçalo Aqui, Rio de Janeiro E a Suzete de Campos Rio de Janeiro Conforme for passando o vídeo Eu vou mandando mais beijinhos pra vocês Tá bom? Agora eu vou fazer assim Em vez de passar os beijinhos No início e no final Pronto, gente Ó, já fiz o quilt Aqui, ó Fica tipo um biscoitinho Tá vendo? Agora eu vou tirar Esse excesso Eu não vou acertar ainda, gente Primeiro eu vou tirar Esse excesso de manta Pra depois eu acertar O tecido, tá? Vou pro ferro também Vou tirar a marcação Dessa caneta Pra ficar um negócio Bem bacana Pra gente poder começar A trabalhar aqui em cima Vocês estão doidos Pra saber como é que vai ser isso, né? Pois é Eu também Então vou acertar aqui Gente, deixa eu compartilhar Se inscrever Dar like, tá? Tocar o sininho Pra ativar as notificações Se vocês saberem tudo Que eu posto Me seguir nas redes sociais Porque lá Vocês ficam sabendo Primeiro Qualquer coisa Que vocês gostem E queiram É só entrar em contato Que eu envio Pra todo o Brasil, tá? Consulto frete Que eu envio tudo Por transportadora Pra todo o Brasil Ok? Molde Calculadora Manda tudo Ó o avião Passando de novo Gente Viu, gente? Como é que se aproveita Uma manta Aí, ó Agora eu vou pro ferro Vou tirar isso tudo E vou fazer agora A surpresa pra vocês Como é que vai ficar Esse tapete de Bem-vindos Bem, turma Fiz o desenho De uma sandália Ó Tá? Ela tem 18,5 De comprimento Aqui embaixo Ela tem 5 Aqui ela tem 7 E a distância Daqui pra cá Mais ou menos 5 Mas isso é relativo, tá? Imprimir também, ó A partezinha Que vai ficar, né? Que é o prendedor Da sandália E, gente Não precisa fazer Dois pares É só você, ó Um você coloca assim E o outro você espelha Tá? Ó Um coloca assim E o outro você espelha Aqui é a mesma coisa Um vai aqui Aí quando você fizer aqui Você também tem que espelhar assim, ó Tá? Decidi fazer De poar Vou fazer 3 pares de sandália Um azul Um azul Um vermelho E um coral Ó 3 pares de sandália Tá? Aqui embaixo Eu vou escrever O bem-vindo Ainda não sei Qual é a cor Que eu vou fazer Tudo eu vou precisar, gente Do papel termocolante Tá? Sem papel termocolante Fica difícil De você fazer Essas letras Se você usar Souber usar O filme Termocolante Ou papel permanente Tá? Papel importado Aí você não precisa casear É que ele é um pouquinho chato De se usar Eu tenho vídeo aí ensinando Eu não gosto de trabalhar com ele Não Porque eu gosto de fazer Um acabamento em volta Eu gosto de fazer Um pontinho em volta Que fica um trabalho Mais bem apresentado Tá? Na sandália A mesma coisa Agora A parte aqui de cima Da sandália Essa aqui Eu ainda não decidi O que Qual a cor que eu vou fazer Tá? Não sei se eu vou fazer De vermelho ou inverto Onde é vermelho eu boto coral Onde é azul eu boto vermelho Também pode ser Entendeu? Fazer esse conjunto De jogar essas cores E aqui embaixo Eu vou decidir A cor da letra Aí fica por conta de vocês Pode ser tudo em preto Tá? Bem-vindo aqui Tudo em preto Se vocês quiserem Pega um pedaço grande Do preto Né? Bota o O papel termocolante E Depois que você fixou Pega a letra Tá? Cuidado, gente Determinadas letras Você tem que espelhar ela Tá? Por quê? Porque senão No tecido vai ficar o contrário Tá bom? Cuidado com isso O M, por exemplo É letra O E Principalmente É letra espelhada Tá? Cuidado Na hora de você Fazer as letras Eu só tenho Esse pedaço aqui Então eu vou ter que ir lá fora Comprar papel Eu não vou ter papel suficiente Pra fazer esse trabalho O papel, gente Ele é Liso de um lado E poroso do outro Onde é o poroso Você vai colocar O lado do tecido Tá? O avesso do tecido E vai botar o ferro Não ao mesmo tempo Que você bota a manta A manta Precisa de mais tempo Aqui não Cuidado Senão você pode queimar Ou enrugar o tecido E a folha Tá? Adesivou Para Tá bom? Aí depois Aqui nesse lado Você faz o desenho Aí é o que eu falo O N Tá? Se você desenhar assim Você tem que ver Se o N aqui Ele vai ficar certo Tá? Porque se você desenhar assim Ele vai ficar errado Então você presta bem atenção Na hora de espelhar Na hora de desenhar A letra Tá? Daqui a pouco eu volto Turma, olha só Assim que vai ficar meu tapete O que vocês acharam? Aqui é preto Com poá vermelho Tá? Tô fazendo tudo Na base do poá Fiz uma margem aqui Gente De 4 centímetros Pra cá E 4 centímetros Pra lá Pra ficar bem centralizado Depois eu vou colocar Uma borda aqui Que eu gosto muito de borda Tá? Então eu vou colocar Uma borda aqui E Não fui comprar O papel Olha como é que tá Eu fui emendando Tá? O papel E consegui fazer tudo Ó Tá? É apenas pra me ajudar A segurar E depois eu coloco A cola De tecido Pra Na hora de bordar Pra essa parte aqui Não fugir Tá bom? Então vai ficar Assim Como é que Tira o adesivo Disso aqui Gente Muito simples Ó Primeiro você vai escolher Se você vai prender As sandálias Ou se você vai prender As letras Tá? Porque você Diz Tirar o adesivo De tudo Fixar E depois Pra máquina Isso vai soltar Então você vai fazendo Uma por uma Tá bom? Eu vou fazer Essa sandália vermelha Aqui primeiro Não vou pregar Essas aqui Ó Tudo sai Aqui as letras Também saem Ó Isso aqui eu vou fazendo Uma por uma Conforme eu for aplicando Eu vou fazendo Ó Então vou fazer Essa aqui ó Calcular aqui ó Distância aqui A distância aqui Vou adesivar Tá? Como é que você adesiva? Você tira Ó O papel Você dá um corte Ó E puxa esse papel Aqui ó Ó Porque a cola Tá aqui ó Tá? É apenas um auxílio Pra você fazer O seu trabalho Aí aqui gente Você vai colocar Onde você achar Que tem que colocar Tá? Não tem metragem Tanto pra lá Tanto pra cá não Tá bom? Ó Tira Eu prefiro trabalhar Com papel Apesar de ficar Um pouquinho mais caro O trabalho Mas ele te adianta Muito mais Tá? Te acelera O trabalho Ó Aí aqui a gente Vai ver Onde é que vai ficar Eu vou Você pode fazer Em volta dele Aqui Um ponto caseado Um ponto de bordar Um ponto cheio Um ponto de zigue-zague Tá? Aí é Que você quiser Eu ainda não fiz A gradezinha Que é essa aqui ó Pra botar aqui Na sandália Tá? Ainda vou fazer Eu ainda não sei Qual é a cor Que eu vou colocar De repente Eu mesclo Né? Aqui tá vermelha Eu boto coral Aqui tá coral Eu boto vermelha Não sei Vou pensar Mas primeiro Nós temos que fazer Essa parte aqui Tá bom? Então eu vou fazer Essas três Tá? Depois Eu mostro Como a gente vai Desivar aqui embaixo As letras Bem como Ó Preguei essa aqui Tá? Se você quiser ver Aqui embaixo Ó Não botei gente A linha branca Por quê? Porque eu fico com medo Do ponto puxar A linha aqui pra cima Entendeu? Então eu botei Tudo vermelho Aí eu fiz Ó O azul Que eu vou botar No verde No verde aí No vermelho O coral No azul E o vermelho No E o vermelho Aqui no coral Tá? Vou prender agora Vou acabar De prender Essas aqui Aquela ali Já prendi Vou acabar De prender Essas aqui E prender Esse Negocinho Aqui Da sandália Tá? Aí depois Sim que eu vou montar O bem-vindo Aqui embaixo Fiz aqui A linha aqui Tudo emparelhado Com a linha Mais ou menos Gente Isso aqui é olhômetro Tá? Isso aqui é olhômetro A distância aqui Ali É tudo olhômetro Só daqui pra cá Assim ó Tem 4 centímetros Então eu vou prender Isso tudo E quando eu for Colocar as letras Aí Aí eu mostro pra vocês Bem Preguei já esses aqui Ó Tá? Agora eu tô pregando Esse aqui Como é que eu prego Aqui ó Fiz uma linha Aqui imaginária Aqui ó Tá? Acertando aqui Por baixo Aí eu venho aqui E coloco aqui Mais ou menos Tá vendo? Aí como não tem Papel termocolante Aqui Eu venho com a cola Pano Fixo um pedacinho Aqui Ó Um pedacinho Onde eu acho Que tem que ficar Aí é com vocês Ó E depois eu boto Cola aqui E venho E faço pontinho De caseado Tá? Feito pontinho De caseado Gente Não vou deixar aqui Vou botar um frufru Ó Infelizmente eu não tenho As florzinhas Da cor que tem que ser Então eu vou Fazer mais ainda Ó Vou colocar Essas florzinhas Aqui ó Ó Certo? Pra ficar uma coisa assim Bem Bem chamativa Tá vendo? Aqui eu queria uma outra cor Mas não tenho Vai ter que ser esse rosa mesmo Só tenho essas florzinhas aqui Aqui gente Vocês ó Ou costuram a mão Ou tentam passar a máquina Aqui com ponto Tá? Com ponto reto Eu tô pensando O que que eu vou fazer ainda Quando eu decidir Eu falo pra vocês Então eu vou acabar De colar aqui ó Ó Acabar de colar aqui Não é pra encharcar de cola Gente É só pra dar um auxílio aqui Na hora que a gente for Fazer o ponto Ó Tá? Fez essa Faz a outra Turma Não deixe compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Pra vocês saberem Tudo Tudo que eu posto Tá? Me seguir lá Nas minhas redes sociais Gente Eu quero chegar a 100 mil Mas tá difícil hein Vocês estão economizando O dedo aí hein Vamos lá gente Clica aí Se inscreve Faz comentário Pronto Feito isso Passo o pontinho E depois coloca a flor Gente É um trabalho delicado Tá? Quem quiser Pode colocar outras coisas aqui Em vez de colocar sandália Dois pares de sandália Coloca uma sandália só É bom Em vez de fazer deitado Faz em pé Escreve aqui ó Bem embaixo vindo Tá? E bota uma sandália aqui só Ou um par só de sandália Tá? Pode botar aqui ó Um negócio de fruta também Vocês que sabem Eu tô dando essa ideia Tá? Bem Preguei Preguei aqui ó As flores Aqui a mesma coisa O mesmo sistema daqui Gente Eu fiz aqui ó Tá vendo? Coloquei papel termocolante Nas letras Nas letras Fiz aqui mais ou menos A mesma distância Dividi E agora eu vou passar Um pontinho de caseado Aqui em volta dele todo Aí essa parte Gente Se eu não quiser colocar Mais nada Tá pronta Tá vendo? Muito simples Não é? Gente Quem quiser Os meus moldes É só entrar em contato Aqui embaixo Com o meu zap Tá? Que Eu envio pra todo o Brasil Tá? Você pode escolher Impresso Ou ele em arquivos E você imprime aí Tá bom? Então vamos lá Vou passar isso tudinho Aqui ó Na máquina No pontinho de caseado Igual que eu fiz aqui ó Tá? Aí essa parte Vai tá pronta Já pregui aqui embaixo Ó Tá? Passei o pontinho caseado Agora gente O fogo Esse aqui é um brim Tá? Um brim bem grosso Porque aqui ó Eu fiz assim colorido Então se eu colocasse um algodão Ia ficar muito transparente Então coloquei um Tô colocando um brim Ó Cortei um pouquinho maior Como é a manta R1 Gente Aqui não tem cola Eu vou precisar colocar cola aqui atrás Então vou usar A cola temporária Tá? Ó Não precisa encharcar Turma Não deixa compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Se vocês saberem Tudo que eu posto Tá? Quer meus moldes? Acesse aí embaixo E entre em contato comigo Ó Posso colocar gente Desse lado Ou desse lado Tanto faz Tá? Vou colocar desse lado aqui ó Esse azulão pra baixo Eu encaixo aqui E faço da seguinte maneira Do meio Pras pontas Olha Tá? Aqui ó Do meio pras pontas Vejo se tá certinho aqui ó Ó Em volta Se tá sobrando um pedacinho Em volta de cada um Tá? Agora eu venho com a Régua e a lâmina E acerto Pra depois Eu vou fazer uma faixa De oito centímetros De largura Pra colocar aqui em volta A cor gente Que eu vou colocar Essa faixa É Pode ser qualquer cor Dessas que eu tô usando aqui Ou até mesmo O preto Simplesmente Pra Pra ficar mais neutro Tá bom? Então eu vou cortar Uma faixa Uma faixa de oito centímetros De largura Pra fazer Esse acabamento Eu costumo Gente Colocar aqui em volta Tá? Um pedaço Um pedaço não Um alfinete Por quê? Porque essa cola Ela não é assim Aquela cola Tá? Ela é pra auxiliar Ela não vai Segurar isso aqui De forma Que não atrapalhe Aqui na hora de costurar Então eu coloco Um alfinete Pra me ajudar Aqui na hora De fazer a faixa Vou cortar a faixa E já explico Como colocar essa faixa Aí tu Você vai pegar a faixa Ó Vai vir aqui Do lado do avesso Vai colocar aqui Se tiver lado a faixa Tá? Direito pra baixo Vai passar um pezinho De máquina aqui Depois você vai vir no ferro Vai passar aqui Pra esticar bem Aí você vai virar Ó Virou Aí você vira E encaixa aqui Ó Passa de novo Depois você vem E passa de novo Tá? O que você fizer desse lado Você vai fazer desse lado aqui Não precisa deixar tecido Sobrando nas beiras não Porque a gente vai cortar Isso aqui vai ficar bem rente Tá? Tanto esse lado Quanto o lado de baixo Aí depois eu ensino A fazer esse lado aqui Que é o acabamento Aí turma Ó Virei Preguei aqui Um pontinho bem fininho Aqui ó Bem na beiradinha aqui Tá? Agora eu vou fazer O acabamento aqui Gente É a mesma coisa A única diferença É que você vai fazer Uma dobra aqui ó Aqui ó Você vai fazer uma dobra aqui Vai colocar aqui E passar Tá? Quando chegar aqui No final Você vai fazer também A dobra E vai costurar Depois você vai virar Igual que você virou Vai passar o ferro aqui Vai dobrar E vai finalizar Quer dizer Tem que ser No avesso Tá gente? Vai no lado direito não Vai no lado avesso Ó Dobrou aqui Dobrou aqui Dobrou aqui Virou Passa o ferro Vira Passa o ferro de novo Vem aqui Faz a dobra E fecha Aí vai ficar o acabamento Aqui O acabamento aqui E o tapete vai tá pronto O que você fizer aqui Você faz do outro lado E terminamos o nosso trabalho Gostaram né gente? Então é isso aí Não deixe de dar like Compartilhar Se inscrever Tá? Tô aguardando o like De vocês E a inscrição De vocês Hein? Quer entrar em contato Comigo Acessa o whatsapp Aí embaixo Fui? Mas já volto já Pra mostrar o trabalho Pronto E aí turma Gostaram das minhas sandalinhas? Gostaram do meu bem-vindo? Gostaram? Gostaram? É isso aí Então não deixe de compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Ó Pra ativar as notificações Pra vocês saberem Tudo que eu posto Quer meu material Quer meu tapete Então entra aqui embaixo Entra em contato comigo Vou deixar meu telefone Aqui na tela Pra vocês saberem Qual é Tá? E vocês poderem Entrar em contato comigo Comprar meus moldes Minha calculadora De precificação Tá certo? Então vamos ao que interessa Né? Que você tá com pressa hoje Eu também tô Tô com um pouquinho De dor de cabeça Então vai ser Vopti-vopti Ó Olha como é que De cabeça pra baixo Não, né Cláudia? Ó Olha como é que ficou O meu tapete de bem-vindo Gostaram? Amaro, não foi? Olha as minhas sandalinhas Bem coloridas Ó Olha o meu acabamento Aqui Olha atrás também Tá vendo? Ó Viu? O meu viés Quem não quiser Pode botar um viés comum Gente Não tem problema nenhum Precisa botar essa barra aqui não Eu boto porque eu acho Que fica uma moldura bacana No trabalho Né? A cabeça pra baixo de novo Gente Olha Aí ó Não fica um Bem bacana? Não fica bem bonito? É isso aí gente Então Quer meus moldes? Acessa aqui embaixo Esse molde vai ficar Durante seis dias Nas minhas redes sociais Tá? No Facebook E no meu WhatsApp Quem me acompanha Tem de graça Tá? É só transformar em PDF Coloquei lá No meu Grupo O arquivo O arquivo não O programa Que você tem que baixar Pra transformar em PDF Tá bom? Pra facilitar a vidinha Um pouquinho de vocês Aí que Não sabem lidar aí Direitinho com a internet Com os programas Essas coisas assim Então eu já coloquei O arquivo aí Pra vocês ó Poderem converter A foto que eu mando Pra vocês Em PDF É isso aí Hoje eu não vou mandar Beijinho aqui no final não Porque eu já mandei No meio do vídeo Quem quiser saber Pra quem foi um beijinho Tem que dar uma olhadinha No final No meio do vídeo aí Tá bom? Ó Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração de todos vocês Eu fui Mas eu falo